E aí pessoal, nesse vídeo eu vou comentar sobre o que fazer em Paranapiacaba, mais os pontos que visitei nesse passeio. Como vocês sabem, essa vila inglesa nasceu como acampamento e chegou a abrigar 5 mil operários envolvidos na construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí. Teve o nome alterado de Estação Alto da Serra para Paranapiacaba em 15 de julho de 1945. Paranapiacaba, segundo a língua tupi, significa lugar da visão do mar ou lugar de se ver o mar. Digamos que o local foi moradia dos engenheiros e trabalhadores que enfrentaram o desafio de vencer as quase intransponíveis escarpas da Serra do Mar. Para instalar o sistema de transporte capaz de levar ao Porto de Santos o café produzido no interior de São Paulo. No vídeo anterior eu mencionei as formas de se visitar essa cidade. Se você optou pela segunda opção que é vir de ônibus, após você descer deve seguir por esta rua, caminhar um pouco mais e terá a visão da passarela que dá acesso à cidade. Essa seria a passarela de acesso. Música 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 Aproveite para tirar boas fotos. Música Música Amém. Logo que chegar na cidade, verá muitos restaurantes, mas conforme você for entrando um pouco mais para o interior, os preços eles vão ficando um pouco mais barato. Em média, a refeição por pessoa está em torno de R$ 15 a R$ 25,00, sendo comida à vontade com refrigerante, considerando um adulto. É lógico que existem opções mais caras, que seria o restaurante próximo à passarela. Após a refeição, recomendo você passar aqui no antigo mercado, para comprar iguarias feitas com o cambuci, um fruto típico da vila, que também está fortemente presente na culinária dos restaurantes locais. No local, vendem cachaça, licor, geleia, bolo, doces e sorvetes derivados do cambuci, que possuem um sabor ácido e ao mesmo tempo refrescante. É ótimo para você comer uma boa sobremesa. Experimente principalmente o sorvete de cambuci. É ótimo para você comer um pouco mais barato. Esse é o famoso sorvete de Cambuci, existe a opção de chocolate, somente de Cambuci ou mista, eu acabei escolhendo a mista. Se eu não me engano estava custando 5 reais. Aprecie a paisagem local, as antigas construções e a arquitetura local. Embaixo nós temos o antigo mercado, e lá em cima, que está meio que escondido pelas árvores, temos o Museu Castelo. Mas, a entrada está custando em torno de 3 reais, mas quando eu fui, ele estava em reforma, sem previsão de quando vai abrir novamente. Você caminhando um pouco mais, vai dar acesso ao Clube União Lira Serrano. Aqui a entrada é gratuita. O local, ele foi a sede de dois clubes da época, a Sociedade Recreativa da Lira e o Serrano Football Club. E eles foram unificados em 1936. 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 Aqui temos o Hall com a sala de troféus. Na casa Fox, eles cobram a entrada de R$ 3,00, podendo observar os traços e os traços. A estação trem turística seria o local onde vão desembarcar aqueles que escolheram a opção 1, ou seja, via expresso turístico. Vale a pena visitar o local. Este é o Expresso Turístico. Aquele que vai direto da Luz até Paranapiacaba. Uma breve explicação do Locobrec. E ao fundo nós temos um trem antigo todo enferrujado, com o qual vale a pena tirar fotos. Foi muito legal. Esqueci de mencionar que, além dessas atrações, ver a cidade, arquitetura, existem opções de você fazer trilhas, com 6 passeios, variando de diferentes dificuldades entre fácil, médio e difícil. O tempo pode variar dependendo do trajeto, sendo de 1, 2, 3, até 5 horas, dependendo da trilha. Importante destacar que os trajetos só podem ser feitos com acompanhamento de monitores credenciados pela Prefeitura de Santo André. E custa a partir de R$ 25,00 por pessoa. E é altamente recomendado para você não se perder na trilha. Então é uma questão de segurança. Lembrando que se for em grupos, há possibilidade de ter um desconto nesse valor. Voltando ao trem, eu achei bem interessante porque dava para ver todos os detalhes da máquina, assim, tudo enferrujado. Então foi bem legal e bem interessante. Realmente eu recomendo visitar esse trem antigo. Ele fica bem próximo ao Expresso Turístico, tá? E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Em frente nós temos o acesso ao museu funicular. A entrada ele custa 5 reais. Neste museu retrata a história da ferrovia. Se quiser também é interessante visitar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Na hora de você sair. Ao sair da passarela. Vire a direita. E pegue um outro caminho de volta. Porque com isso é possível você ver a torre do relógio de perto. Que é uma réplica do Big Bang de Londres. E ele tem 20 metros de altura. Lá no fundo nós temos a estação trem turístico. E assim termina o passeio. E assim termina o passeio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.